Meu nome é Cristiane Duprê, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, professora de direito penal e de processo penal e mentora em alguns cursos que dizem respeito à prática na advocacia criminal daqueles que querem começar nessa área. Seja porque acabaram de se formar ou muitas vezes porque já são advogados em outras áreas e querem migrar ou também advogar nessa área criminal. E hoje eu quero conversar com você sobre o SEIL, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Você já ouviu falar? Muitos advogados ainda não conhecem esse sistema. Isso é muito normal, até porque ele é muito novo, muitos sequer ouviram falar dele na faculdade ou porque se formaram antes ou porque geralmente o estudo da execução penal durante o curso de direito é um estudo mais superficial. É raro você encontrar uma disciplina, por exemplo, eletiva que trate detalhadamente da execução penal e essa falha no estudo da lei de execução penal e não só da lei, mas da jurisprudência, afinal de contas, quantos e quantos enunciados nós temos envolvendo esse tema. Essa ausência faz muita falta na prática do dia a dia. Por isso, justamente, é que a gente vem focando em desenvolver um treinamento específico para a prática na execução penal. E muitos me perguntaram, já que eu já divulguei para alguns que estão na lista de espera do curso, o conteúdo programático, muitos me perguntaram, professor, e esse eu, você vai ter aula específica sobre isso, instruções para tratar desse sistema? Sim, justamente por muitos ainda o desconhecerem. Ele é regido por resoluções do CNJ, a resolução 223 de 2016 e a resolução 280 de 2019, que sofreu alterações pela recomendação de número 304. E é muito importante que o advogado criminalista conheça muito bem esse sistema. Esse sistema eletrônico, ele possibilita o controle de uma maneira muito prática, muito rápida e muito intuitiva, por exemplo, de todos os benefícios na execução penal. Aquele cálculo que geralmente era extremamente desafiador a ser feito pelo advogado de defesa que estava atuando na execução penal, pelos envolvidos ali na execução penal, de livramento condicional, de progressão de regime e verificar todas as características envolvidas aí, com a natureza do crime, se é reincidente, se é primário. Hoje em dia, com a utilização do sistema eletrônico, isso é muito mais tranquilo. Porque o próprio sistema, ele já aponta ali para os envolvidos quando que aqueles benefícios podem ser concedidos. Quando aquela pessoa que está cumprindo a pena vai ter direito ao livramento condicional, à progressão de regime. E olha, isso é bom não somente pelo lado de quem vai atuar nessa seara, não somente pela questão facilitadora da vida do advogado criminalista, mas principalmente se nós olharmos pela ótica do cliente. Ainda que seja algo a curto prazo, quando aquela pessoa penada tem a ciência de que na data X, na data Y, vai conseguir o benefício de livramento, de progressão de regime, isso traz algo muito benéfico para ele. Isso traz uma perspectiva, uma perspectiva futura, às vezes de um futuro um pouco mais distante, às vezes de um futuro um pouco mais breve, e isso durante a execução faz muita diferença para aquele que está ali, privado da liberdade. Portanto, a utilização e o domínio por parte do advogado, do sistema eletrônico de execução unificado, é muito benéfico em todos os sentidos. Até mesmo pelo diálogo e pela expectativa que o cliente tem dentro desses benefícios que ele pode receber durante a execução penal. Então, eu convido você a conhecer mais sobre esse tema. Eu escrevi um artigo falando sobre os pontos principais. Se você está me assistindo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você pode ir até o blog do seu futuro, seufuturo.com, onde você vai encontrar, além desse vídeo que você está assistindo, também a parte escrita com algumas dicas essenciais para que você comece a fazer a leitura dessas resoluções. Preste atenção em todos esses aspectos que são mais importantes na prática da advocacia criminal. E, claro, eu convido você, caso você tenha interesse em fazer parte do nosso treinamento prático na execução penal, a clicar abaixo desse vídeo. Você vai ter algum link conduzindo você e entrar na nossa fila de espera do curso de prática na execução penal, onde todos os pontos serão abordados de uma maneira não somente teórica, mas de uma maneira que faça com que você, que vai atuar na prática, tem exata noção do que é execução penal, de quais são os benefícios, como são as peças processuais, como é o recurso do agravo em execução. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.